Chegou o Caprichosos! Chegou o Caprichosos de Filares! Jairson Martins, que a sua alegria seja eterna em todos os corações! Chegou o Caprichosos! Chegou o Caprichosos! Vamos merda, Filares! Canta, Caprichosos! Agora é pra valer! É carnaval, é samba a noite inteira Mulata, cachaça, tem muita zoeira Vem cá, meu bem, me dê seu coração E não a bolsa, o relógio, o cordão É carnaval, é samba a noite inteira Mulata, cachaça, tem muita zoeira Vem cá, meu bem, me dê seu coração E não a bolsa, o relógio, o cordão Mulata, eu digo que hoje Hoje é carnaval Vem te encontrar É que tem Chegou a hora Vamos reportar E ver também Bumbum de fora Bumbum, bate, bum bum, do curundum Nos avisou Essa que zomba Viu tudo, mudou Pisa na casca Pisa na casca Pisa na casca de banal escureira Roça bonita que também não leva Bumbum, bum bum, bate Bumbum, bum bum, do curundum Nos avisou Essa que zomba Viu tudo, mudou Carnaval, sedução Palco de ilusão Vista a sua fantasia Ouve, liga, se abraçam Vinte anos se passam O Ita O Ita foi só Alegria Olha a rosa A rosa que desabrochou Campeã Numa explosão de amor Parabéns Parabéns Palmas, palmas, campistas Olá Os navales dos artistas Sem vocês Sem vocês não tem show Não vai dar pra terminar Eu tava de copeira Um pipete bateu minha cadeira Vem comigo! É carnaval É samba a noite inteira Pula da cachaça Tem muita celeira Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Me dê seu coração Me dá uma bolsa O relógio e o cordão É carnaval É samba a noite inteira Pula da cachaça Tem muita celeira Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Me dê seu coração E não a bolsa O relógio e o cordão Eu digo que hoje Hoje é carnaval Tem se encontrar Chegou a hora Vamos retornar E ver também Tudo de fora Numa inepida A capixosa A capixosa Explica com você A joelha tem que entrar Olha aí Gente de ti De novo Graça por cair Eu ouvi alguém gritar Força comunista A visita de já levou Pisa na casca Pisa na casca A luta De batando escorreira Você era bonita E o seu bem Não leva Tá bonito demais Com tudo bate Com tudo no mundo Já me sou Dessa que zomba Que tudo mudou A mal sedução A mal sedução Vamos de ilusão Fiz na sua fantasia A alegria A irreverência E o valor Estão de bom A rosa A rosa A rosa A rosa Que desarrochou Campeã Duma exclusão De amor Parabéns Parabéns Palmas para os sambistas Carnavalesco Carnavalesco Cimta Vem cá meu bem Me desce Coração Que não forneça O relógio Imor Dois É carnaval Escova no lit righteous Cimta 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 A CL republican Marcos Vem cá Calma Cimta Ce aus Não sa O relógio Cornau Plata Obrigado.